Fala pessoal, tudo em ordem com vocês? Aqui quem fala é o professor Tiago Araújo, guerreiros e guerreiras caveira. Gente, vamos nessa, vamos falando aqui sobre a estrutura e dinâmica agrária, gente. Mas aí vem, professor, você não já falou sobre isso, não? Pô, falei galera, falei, inclusive coloquei uma aula aqui, só que quando eu fui ver a aula, cara, ficou com muito corte, ficou com problema aí, ficou com interferência no áudio. Então vocês sabem que quando eu faço os meus resumos, eu sou um tão quanto perfeccionista em algumas coisas e cara, para colocar um vídeo de baixa qualidade aqui fica meio difícil, né? Então eu quero cada vez mais poder otimizar aí os nossos vídeos, fazer um conteúdo legal, para que você venha estar cada vez mais aí confortável em estudar, tá bom? Tô aqui com o edital na mão, tá? O nosso edital, eu vou estar comentando algumas coisas sobre esse edital também. Antes de nós iniciarmos aqui, eu quero dar uma justificativa, porque eu não tô colocando vídeos diariamente, né? Estão colocando vídeos periodicamente, porque diariamente eu nunca coloco, mas periodicamente, por quê? Olha só, nós estamos passando por um momento bem conturbado, um momento bem difícil, esse nosso momento aí é um momento de quarentena, onde nós estamos todos resguardados em casa, tomando todas as precauções, as medidas, né? Álcoolzinho em gel na mão, né? Isolamento social. E aí o que acontece? Eu trabalho aqui na minha cidade com, em alguns presenciais, e aí essas escolas, elas terminaram por ter uma, um ambiente virtual, aula EAD. E aí essas aulas, os professores, eles podem escolher tanto dar aula na escola, quanto também dar aula em casa. Como aqui em casa eu tenho um mini estúdio, que aqui em casa eu tenho um estúdiozinho improvisado, as minhas aulas geralmente, elas são com slide, às vezes eu coloco um quadro, como eu estou fazendo hoje com vocês. E aqui, ó, o planozinho de fundo aqui, ó, coisa linda. Onde é que eu estou? É o QG do quadro da minha filha. Então aqui eu transformei em quartel general. E aí é o seguinte, muitas escolas, muitas plataformas para abastecer. E aí, pessoal, como é o pão de cada dia, eu tenho que dar uma, uma, uma ênfase a essas escolas, eu tenho que dar suporte, tanto que algumas eu estou trabalhando aí, fazendo o, o, todo o ambiente virtual, fazendo como algumas sabem, conhecem que eu trabalho com essa questão de EAD. Pegaram para limão, né? E aí, meu amigo, pagando é o que eu faço. Aí, pronto. Aí eu estou meio atarefado, estou atolado de conteúdo, mas não é por causa disso que eu vou deixar a PM Paraná de mão. É uma das minhas prioridades. PM Paraná é um ouro para mim, né? As aulas gratuitas, a forma que vocês estão aceitando aí é muito bom. E eu agradeço demais estarmos aqui. Por que eu estou fazendo de forma gratuita? Porque esse conteúdo é muito gostoso, cara. Esse conteúdo é muito bom. Esse edital aqui é um muito bom mesmo para trabalhar. Eu adoro trabalhar esse conteúdo, tá? Principalmente esse conteúdo aqui do item 2, que nós estaremos tratando de uma forma, de um viés cada vez mais intensificado, tá? Então, pessoal, fica aqui a minha justificativa. Me perdoe se eu não atendo às suas expectativas. Ah, professor, eu tenho um estudo semanal, preciso de aula. Infelizmente, eu tenho que fazer aquilo que está diante de mim, né? Não posso abraçar o mundo com as pernas, porque não dá, tá bom? Até porque quando eu faço tudo aqui, eu faço sozinho. A minha única equipe é minha esposa e, mesmo assim, existem algumas limitações, tá certo? Então, eu tenho aqui que fazer tudo. É gravar, editar e fazer tudo, tá? Pessoal, vamos lá. Olha só. Lá no nosso item 2, nós temos assim, ó. Estrutura produtiva, economia, regionalização do espaço em múltiplas escalas, Paraná, Brasil e mundo. E aí vem a pergunta. Professor, me diga uma coisa. Quando eu for estudar, eu tenho que estudar todos esses 12 itens, tanto do Paraná, quanto do Brasil, quanto do mundo? Necessariamente, não. Você não precisa estudar tudo isso, mas uma grande parte. O que eu aconselho você a estudar, quando for ver a questão da PM Paraná, da PM Paraná, quando for ver a questão do conteúdo relacionado ao específico do Paraná, estude o processo de regionalização, as meso e micro-regiões. Pegue sempre aquela divisãozinha norte, sul, leste e oeste, centro regional, centro meridional, centro oriental, a porção sudoeste paranaense, a posição noroeste paranaense. Todas essas localidades, a zona metropolitana, de Curitiba. Então, todas essas características, elas vão estar evidentes aí para que você venha a compreender as regionalidades. Como assim regionalidades? Pequenas regiões que apresentam características específicas. E aí, essas características específicas, elas podem estar na tua prova, principalmente porque estamos falando da PM Paraná, da Universidade Federal do Paraná, que é uma universidade genuinamente universitária e que ela tem uma estilística de prova, ela tem uma característica de prova bem atípica, com questões robustas, com questões de cinco alternativas que possuem textos, interpretações. Então, isso aqui é bem perigoso, não é o estilo da banca, por exemplo, da IBFC, a IBADE, tá? Não, parece mais com a IDECAM e pronto, a OCP está começando a ter esse estilo de questões robustas, né? De questões que apresentam um nível bem mais apurado, porque apresentam um grau de texto, né? Bem maior. Um grande abraço aí para o meu amigo, meu amigão Pedro Lima, ó, professorzão aí de português, professor Pedro Lima, tem um canal aqui no YouTube chamado Gramatic, para você que não conhece, vá lá no canal dele, o canal dele eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você ir lá, meu amigo, e você se inscrever e pode ter certeza que português, meu amigo, você vai fechar e você vai matar. Eu digo isso porque eu fiz um concurso aqui para a minha cidade, da OCP, e aí eu estudei pelo conteúdo do professor Pedro Lima e meu amigo, o cara é fera, o bicho bota para descer, o bicho é muito foda. Então, é o seguinte, ó, o espaço geográfico na produção econômica capitalista, vimos aqui na nossa aula o espaço capitalista, o processo evolutivo, as questões que falam sobre a evolução do capitalismo em geral. Falamos sobre essas tendências capitalistas no mundo contemporâneo, a questão do neoliberalismo, a exploração dos recursos naturais, falamos sobre isso também, e isso é bem interessante, por quê? Porque quando a gente fala de recurso natural, nós temos que lembrar da utilização dos meios que formam aí a maneira com que o homem exerce suas atividades perante o seu processo de desenvolvimento, tá ok? Pessoal, quando... Eita, balançou aqui. Olha só, quando nós falamos aqui, vamos lá, eu coloquei alguns pontos interessantes retratando a estrutura produtiva. O que é que eu quero que vocês observem aqui, ó? Deixa eu tirar essa cadeira aqui do meio, sai daqui, sai daqui. Olha só, quando nós falamos nesse termo aqui, estrutura produtiva, olha só, a primeira coisa que nós devemos entender é isso daqui, ó. Nós falamos de estrutura fundiária, tá? Estrutura fundiária. Professor, o que seria o termo fundiário ou fundiária? Lembrem, quando nós falamos de estrutura, estamos falando de um mecanismo. Quando nós falamos de base estrutural, estamos falando sobre um corpo, de tudo aquilo que está se desenvolvendo ou estruturando, caracterizando determinados locais, determinados ambientes. O território brasileiro é um território muito diversificado. Essa diversificação territorial é composta através de duas grandes divisões. nós vamos ter aqui, ó, nós falamos de estrutura fundiária, o território brasileiro, ele é formado pelo que nós conhecemos como latifúndio, latifúndio, e ele é conhecido também por uma estrutura de pequenas propriedades agrícolas, que nós vamos chamar de minifúndio. Professor, ok. O Brasil apresenta, essas estruturas, o Brasil apresenta uma estrutura latifundiária, o Brasil apresenta uma estrutura minifundiária, tá? Ok. O que significa cada um deles? Olha só, o latifúndio nós vamos chamar de grandes 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 propriedades estão dando para ver aí a letra grandes propriedades agrícolas grandes propriedades agrícolas faça de conta que isso daqui não existe, tá certo? deixa eu ver o outro azul aqui tanto faz é tudo esse azul, é muito ruim grandes propriedades agrícolas dê uma ênfase nessa palavra grandes aqui, ó porque, professor, é uma grande caracterização de hectare, tá certo? e, em compensação, por outro lado, nós vamos ter o que chamamos de minifúndio o que são minifúndios? Aí, se nós temos lato, nós temos mini nós vamos ter aqui, ó pequenas pequenas propriedades propriedades agrícolas pequenas propriedades agrícolas grandes grandes propriedades agrícolas pequenas propriedades agrícolas e aí vem o seguinte professor se eu tenho no Brasil essa estrutura fundiária qual das duas eu tenho que me preocupar na hora da minha prova? olha só a estrutura fundiária brasileira ela é desigual nós podemos colocar até essa palavrinha aqui, ó uma estrutura fundiária brasileira ela é desigual coloque aqui essa setazinha aqui e coloque esse termo aqui comigo, ó ela é desigual professor por que ela é desigual? porque nós vamos ter no Brasil uma maior concentração minifundiária nós não vamos ter no Brasil uma alta concentração latifundiária e sim de minifúndios mas professor por que uma concentração minifundiária? no Brasil nós temos uma alta concentração de pequenas propriedades que não são monocultoras essas propriedades elas são policultoras quando nós falamos de monocultura estamos tratando de pequenas propriedades que são monocultura peraí 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 deixa eu recapitular aqui quando nós falamos de minifúndios estamos falando de pequenas propriedades policultoras agora foi por que? a policultura é o cultivo de dois três quatro cinco seis enfim inúmeros produtos agrícolas o que diferencia a mono da policultura é porque a monocultura é um cultivo a policultura são vários cultivos agrícolas agora foi, né? ou seja os minifúndios eles são policultores e os latifúndios são monocultores e aí vem a pergunta mas professor não era pra ser o contrário, não? os latifúndios por serem maiores por terem uma grande proporção eles não deveriam ser policultores eles não deveriam ter uma maior concentração de estrutura tecnológica sim eles possuem uma alta tecnologia só que a única diferença é que essa tecnologia é voltada para o cultivo de um único produto agrícola porque esse produto agrícola ele vai ser comercial ele vai ser levado para fora do território brasileiro mas para que ele venha ser primeiro exportado é necessário abastecer todas as necessidades produtivas que o território brasileiro apresenta vamos dar um exemplo aqui por exemplo vamos dar um exemplo do cacau não vamos dar um cacau na Bahia no Paraná não vamos dar um exemplo aqui do café o café é uma base de grande produção o café que ele é produzido principalmente em áreas frias de baixa temperatura os cafés aes quando eles são produzidos eles são monocultores e aí devido ao aumento e o alto desenvolvimento tecnológico esse café ele pode ser destinado ao mercado interno e externo só que ele é destinado ao mercado externo em alta qualidade porque ele é de alta tecnologia monocultor latifundiário em compensação nós vamos ter a cana-de-açúcar soja que é muito desenvolvido principalmente em regiões litorâneas e interioranas litorâneas a questão da cana-de-açúcar interiorana a questão da soja principalmente nas regiões centrais do Brasil com a alta expansão do cultivo da soja e da bovinocultura essas estruturas elas podem ser policultoras de baixa tecnologia de maior produção o Brasil apresenta uma alta caracterização minifundiária se o Brasil apresenta uma grande concentração de minifúndios nós vamos ter uma alta ou uma grande densidade produtiva de estruturas que vão cada vez mais desenvolver as suas atividades e vão gerar produtos à nação deu pra entender? só que e os latifúndios não era pra produzir também assim? era só que nós temos no latifúndio pequenas áreas produtoras e grandes terras nas mãos de poucas pessoas que apresentam concentrações de terras ociosas e o que são terras ociosas? são aquelas que possuem produtividade mas que não há desenvolvimento de atividades são chamadas de terras ociosas e a grande concentração de terras ociosas no Brasil apresenta-se em duas grandes regiões a região norte e a região centro-oeste tá bom? então vem comigo aqui a questão latifundiária quando nós falamos na questão latifundiária nós devemos lembrar de uma característica aqui o latifúndio são grandes propriedades agrícolas e apresentam uma característica uma característica principal no território brasileiro que característica é essa? ela é monocultora coloquem aí ó mon no cultora tá? professor tá separado por causa disso aqui não vou copiar em cima disso aqui né por favor eu tô providenciando tô providenciando um negocinho pra colocar aqui pra não ficar esse negócio aqui porque quem tem toque meu amigo é brincadeira monocultor ok professor se o senhor fez aí uma classificação para o latifúndio coloca uma também para o minifúndio vamos nessa coloca uma característica aqui ó relacionado ao minifúndio se aqui é monocultor aqui vai ser o que? policultor coloquem aí ó poli cultura mas professor vamos lá quando eu for estudar eu posso não me recordar desses fatores eu posso não me recordar o que seria monocultura e policultura não há problema com isso nós não temos aqui níveis elevadíssimos ou de baixo rendimento todos vão aprender da mesma maneira então nós temos aqui ó a monocultura quando falamos de monocultura apenas um cultivo agrícola um cultivo agrícola tá ok? policultura dois ou mais cultivos agrícolas acredito que dê para observar aí bem direitinho um cultivo agrícola dois ou mais cultivos agrícolas tudo bem professor eu tenho essa caracterização aqui eu sei que o latifúndio apresenta características monocultoras eu sei que o minifúndio apresenta características policultoras agora nós temos que entender que no Brasil essa estrutura agrária apresenta níveis tecnológicos tecnologia tá? apresenta aqui também ó tecnologia tecnologia professor as duas bases apresentam níveis tecnológicos certo? e o que é essa tecnologia? deixa eu vir pra cá pra você poder fazer o teu resumo aí o que é essa tecnologia? vamos lá por volta de 1960 quando você tá copiando aí eu vou explicando alguns pontos aqui por volta de 1960 70 e 80 o planeta passou por uma grande reformulação tecnológica nós estamos falando do incremento e da entrada da revolução verde no território brasileiro essa revolução verde ela teve início lá no México Estados Unidos e teve como principal objetivo erradicar a fome no mundo e essa erradicação da fome veio com os investimentos na tecnologia para uma maior produtividade depois de 1929 com a quebra da bolsa de valores de Nova York os Estados Unidos deixou de comprar café do Brasil e isso fez com que o Brasil viesse a reformular as suas tendências produtivas vamos até falar aqui um pouco sobre o processo de industrialização no território brasileiro quando nós falamos de indústrias no Brasil esse processo industrial ele veio a se desenvolver por volta de 1930 não é que no Brasil nós não tínhamos indústrias tínhamos sim só que esse processo industrial ele se intensificou no Brasil a partir da era Vargas quando Vargas implementou no Brasil o que nós chamamos de plano ou modelo de substituição de importações abrindo o território brasileiro para novas produtividades industriais a partir daí vieram as montadoras que lá no governo de JK intensificaram a produção com as estradas e aí as indústrias elas começaram a fazer parte do desenvolvimento econômico do território brasileiro em que a agricultura era um molde da indústria ou seja os dois apresentavam um processo de desenvolvimento cada vez mais produtivo tudo bem então quando nós falamos de desenvolvimento econômico nós não podemos esquecer dessa revolução verde a revolução verde foi uma grande característica produtiva que gerou o desenvolvimento para o Brasil por volta de 1960 quando a estrutura agrária ela começou a obter um rápido crescimento mas Tiago eu estou me recordando aqui que foi durante esse período que a sociedade ela deixou de ser rural e passou a se tornar urbana vem cá não há uma incoerência aí não se a sociedade ela passou a se tornar uma sociedade urbana como é que o campo cresceu se você começar a fazer analogia de uma forma de desigualdade produtiva você vai começar a compreender o porquê que muitas pessoas ou muitos agricultores deixaram as suas terras e passaram para a zona urbana porque por causa do aumento da produção tecnológica o aumento da tecnologia produtiva que cada vez mais deixou incompetitivo todas as estruturas deu para entender ou seja os latifúndios grandes propriedades agrícolas tinham alto poder de desenvolvimento tecnológico já os minifúndios pequena tecnologia isso não é no geral isso não é de forma geral é em predominância ah professor então o senhor está dizendo que toda monocultura é pobre não é a sua grande maioria é o pequeno produtor é aquela pecuária subsistente é aquela pecuária extensiva é aquela agricultura tipicamente familiar onde a produtividade é para o sustento da família e para a venda em feiras livres então tudo isso daí tem que ser levado em consideração tá ok então quando deu para entender a questão da revolução verde revolução verde no brasil trouxe a a tecnologia que aí desenvolveu falando assim parece até que a revolução verde foi ruim né mas não revolução verde foi boa a questão é que infelizmente assim como a globalização que não é para todo mundo a revolução verde também não foi para todo mundo a revolução verde trouxe um panorama de desenvolvimento aceleradíssimo para o brasil só que esse desenvolvimento acelerado trouxe malefícios para grande parcela da população agrícola gerando aí uma desigualdade produtiva fazendo com que parte da população viesse a migrar do campo para a cidade praticando aquilo que nós conhecemos como êxodo rural tá bom então ó a tecnologia lá nos latifúndios nós vamos ter aqui ó alta tecnologia tecnologia e nós vamos ter aqui nos minifúndios nós vamos ter baixa tecnologia e aí deu para entender show de bola muito bem fácil né pessoal fácil 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 cair na tua prova essa questão olha entenda muito bem estrutura fundiária estrutura produtiva caracterização fundiária estrutura da mecanização no campo consequências das características da economia tipicamente brasileira são conteúdos que são corriqueiros em provas não essa questão de prova não é apenas de concurso público vai estar relacionado a vestibulares a ENEM por quê? porque o Brasil é um país tipicamente agrário epa professor não é assim não o Brasil é comercial sim o Brasil é comercial a tendência brasileira é comercial é tanto que nós temos acordos com um dos maiores países no mundo hoje nós temos aí acordos com a China com os Estados Unidos etc fazemos parte do BRICS Brasil Rússia Índia China e South Africa África do Sul temos também aí o Mercosul Mercado Comum do Sul Brasil Argentina Uruguai Paraguai obtivemos acordos econômicos com países do Sudeste Asiático mas aí é o seguinte o território brasileiro não é um país industrializado é um país que possui indústria é sim industrializado desculpa eu não quero falar assim ah o Brasil é um país subdesenvolvido que não é industrializado não não é assim o Brasil não é conhecido como um país industrial de altas indústrias não o Brasil é conhecido pela sua produtividade primária o carro-chefe do Brasil é o setor primário principalmente voltado para a questão de grãos voltado para a questão das frutas hortaliças a venda e a comercialização de bens primários também a questão da bofina e a cultura o Brasil é um dos principais exportadores de carne bovina o Brasil é um dos principais exportadores de soja de feijão de arroz de algodão o Brasil é um dos principais produtores exportadores de café o Brasil é um dos principais exportadores principalmente de derivados da madeira então o Brasil é um país que tem como carro-chefe o setor primário da economia mas isso quer dizer que o Brasil não é industrializado o Brasil é industrializado sim mas a sua grande caracterização do PIB produto interno bruto que é a soma de todo o capital oriundo dos três setores de economia quem é que vai trazer uma maior rentabilidade para o Brasil é o setor primário tá certo o Brasil é um país comercial comercial setor terciário comércio e prestação de serviço mas esse comércio e essa prestação de serviço vem de onde? comercializa o que? o setor primário deu pra entender? então nós podemos concluir que dentro dos três setores de economia o mais expressivo é o comercial o Brasil é a oitava maior economia do mundo mas dentre os três o mais expressivo é o comercial mas qual é o mais mais importante para a economia brasileira o que nós devemos nos preocupar de base econômica é o setor primário o setor industrial ele vai aí trazer uma grande parcela de desenvolvimento para a produção das transnacionais muitas transnacionais em acordos internacionais de fora vem para o Brasil e a partir daí incrementam a nossa economia gerando produtos para que você cada vez mais venha a pagar menos impostos tá bom? esse não é o objetivo mas é uma das tendências latifúndio minifúndio grandes propriedades agrícolas monocultor um cultivo agrícola minifúndio beleza alta tecnologia baixa tecnologia agora eu quero o que é que eu quero que você entenda é isso daqui ó se nós vamos ter um território com alta tecnologia e um território com baixa tecnologia veja bem o latifúndio ele vai ser destinado ao setor olha só olha a informação aqui ó ao setor comercial ele vai ser destinado ao setor comercial por quê? porque quando nós falamos de setor comercial isso daqui vai gerar uma alta produtividade de retorno para o Brasil no PIB então quando nós falamos setor comercial estaremos trazendo aqui ó o que nós conhecemos de produto interno bruto é toda a venda e a comercialização do Brasil na questão internacional quando nós falamos no setor comercial estamos falando no grau de exportação olha a palavra aqui ó exportação e o que seria esse termo exportação é a venda venda e comercialização de produtos primários de produtos primários ah professor beleza então fechou essa questão sobre os latifúndios está tranquilo por quê? olha só estrutura fundiária ela é desigual apresenta-se em divisão de latifúndio e minifúndio os latifúndios são grandes propriedades agrícolas monocultoras de apenas um cultivo agrícola de alta tecnologia destinada ao setor comercial para o panorama de exportação que é a venda e a comercialização de produtos primários que vai gerar uma alta no desenvolvimento do produto interno bruto beleza? já no setor minifundiário nós vamos ter o que aqui? nós vamos ter o setor comercial esqueci de colocar uma coisa também setor comercial olha só só para você entender aí setor comercial setor comercial aqui também vai ser gerado o PIB o PIB só que aqui não é o PIB e aqui também não é o PIB tá certo? o que é que vai acontecer? esse setor comercial aqui ele é voltado para a exportação esse mercado aqui pessoal ele é o chamado mercado internacional mercado internacional ou seja é a venda de produtos comerciais já no setor comercial aqui ó nós não vamos ter uma exportação nós vamos ter um comércio olha só vou sair vou já já voltar aqui para o enquadramento ele vai ser o comércio interno professor não entendi como assim comércio interno os produtos eles serão destinados ao consumo e a comercialização dos produtos aqui no território brasileiro então nós temos deu para entender o setor olha caiu a ficha agora deu para entender direitinho vamos lá se nós temos um latifúndio de alta tecnologia os produtos serão destinados à exportação se nós temos um minifúndio de baixa tecnologia em grande proporção o setor comercial vai ser o mercado interno isso vai gerar também panorama para o PIB então é toda comercial isso aqui ó além de ser nacional nós podemos até colocar aqui ó aqui é internacional aqui a produtividade ela vai ser nacional e aí galera deu para entender direitinho esse mapazinho mental aqui ficou legal né falando sobre a estrutura essa estrutura fundiária ela é no território brasileiro e aí vem aquela pergunta né professor me diga uma coisa é necessário compreender a estrutura fundiária no território mundial galera é só que estudar país por país não quando você for estudar essa questão da estrutura agrária estrutura e dinâmica agrária estude as técnicas agrícolas e aí já é tema para um outro conteúdo sabe quando é que nós vamos ver isso daí deixa eu pegar aqui cadê pronto aqui ó nós vamos ter industrialização ó o ponto no item 2 nós vamos ter o ponto 2.8 tem assim ó as relações rurais urbanas novas ruralidades e a problemática ambiental não mas novas ruralidades relações urbanas rurais ó o agronegócio dinâmica produtiva econômica e regional aí é aqui que nós vamos estudar o que se produz como se produz quais são as técnicas de produção não se preocupe eu estou mastigando o conteúdo com você cuidado aí o aluno diz assim ah professor o senhor está colocando isso daqui cadê a produção o que é que o Brasil produz o que é que o Brasil desenvolve como é que acontece calma guerreiro calma não é assim não nós temos que partes por partes essa questão do agronegócio da produção é ali que nós vamos ver quais são os principais produtos que são desenvolvidos no Brasil é ali que nós vamos ver a produtividade econômica de cada uma das regiões é ali que nós vamos compreender quais são os principais as principais bases de comercialização desde a base histórica do século XVI com a cana-de-açúcar até os dias atuais ah professor está fora do assunto então não estude eu prefiro pecar por excesso não por falta então eu vou estudar lá o processo de cana-de-açúcar produção do desenvolvimento do açúcar vou vir aí passando pelo século século XVII século XVIII a pecuária e cultivo do café desenvolver a indústria no século XIX passar pelo século XX se não quiser passa o vídeo então vamos nessa vamos aproveitar o nosso tempo aí ó caveira então ó recapitulando minifúndio latifúndio última palavrinha para nós encerrarmos o nosso período essa nossa aula sobre a estrutura das dinâmicas agrárias setor comercial setor comercial internacional voltado para o PIB da exportação setor comercial voltado para o PIB o comércio interno comércio externo pessoal quando nós falamos disso daqui estamos tratando o que? de estrutura estrutura do território brasileiro relacionado ao setor agrícola e quando nós falamos de a dinâmica como é que acontece essa dinâmica vai acontecer diante desta configuração e nós vamos ter aqui o setor agrário só para a gente encerrar aqui setor setor agrário o setor agrário no Brasil ele vai ser ele vai ser produzido através da agricultura agricultura e vai ser através da agricultura professor não entendi uma é conhecida como agricultura comercial comercial e a outra vai ser chamada de agricultura subsistente subsistente deu para entender então aqui o setor agrário ele vai ser formado pela agricultura comercial e ele vai ser formado pela agricultura subsistente e qual é o principal objetivo da estrutura fundiária no território brasileiro produzir cada vez mais bens e desenvolvimento para o território nacional ou seja o seu principal objetivo é a produção agora essa produção em que produção em fatores econômicos tá ok Tiago essa agricultura comercial ela é desenvolvida ou subdesenvolvida geralmente ela é desenvolvida tá certo porque ela apresenta um alto grau de tecnologia quando nós falamos na agricultura subsistente ela é subdesenvolvida ou desenvolvida ela é subdesenvolvida ela apresenta um grau baixo aí tecnológico mas ainda assim é a maior produtividade no território brasileiro é a maior caracterização é o maior incremento econômico em união que vai gerar o abastecimento das nossas casas que vai gerar o abastecimento tudo aquilo que produzimos tudo aquilo produzimos não que consumimos em grandes supermercados ou feiras livres tá certo pessoal muito obrigado eu vou ficando por aqui na nossa aula tá quero agradecer a todos aí ao pessoal que está aí fazendo os comentários olha só teve um determinado guerreiro chegou pra mim e disse assim professor começa a responder questões ó vamos sim começar a responder questões essas questões elas serão cada vez mais produzidas aí eu estou produzindo produzir um cadernão aí de 90 questões só que aí eu vou estar fazendo algumas modificações pra atender melhor a sua necessidade tá bom é veja bem produção de pdfs estou produzindo aí um pdf deixa eu pegar aqui o tópico aqui ó eu produzo se você prestar atenção nos outros vídeos aqui lá no tópico 4 eu tenho um pdf aqui nas nossas aulas eu tenho um pdf completo relacionado ao tópico 4 eu tenho um pdf incompleto do tópico 1 mas das principais características tenho aí algumas aulas do tópico 2 vou para o tópico 3 na próxima aula que é a industrialização complexos industriais concentração e desconcentração das atividades industriais espacialidade do setor terciário comercial e setor financeiro sistema financeiro e redes de transporte energia e telecomunicações estaremos fazendo aulas também específicas e aí vem o processo de urbanização relações rurais e urbanas e a gente vai desenrolando o assunto até globalização porque existe uma aula aqui específica para a representação do espaço terrestre tá tudo bem pessoal então nós vamos tratando aí quando terminarmos as nossas aulas quando terminarmos as nossas aulas aí nós vamos para a resolução de questões professor porque só não coloca uma ou duas questões no final do vídeo não 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 todo mundo faz isso eu assisto o vídeo dessa forma todo mundo faz esse negócio aí dá aula depois vai resolver questões eu não eu quero só dar aula por enquanto quero dar aula quero mostrar o conteúdo para vocês e aí ó depois a gente emplaca algumas questões básicas aí para a gente poder agregar os conteúdos e fazer uma base mais completa olha aqui ó tá aqui ó vai lá no instagram vai lá no instagram do professor tiago professor tiago araújo segue lá no instagram lá eu estou colocando geralmente dicas estou colocando o horário que as aulas elas estão sendo postadas e ó não se inscreva não se esqueça inscreva-se no nosso canal ativa os sininhos para você poder receber aí todas as notificações das nossas aulas para você não ficar de fora de nenhuma delas tá bom pessoal muito obrigado que Deus abençoe vocês até a próxima e é como eu sempre digo né guerreiros e guerreiras caveira